Olá, amigos do canal Chão Maza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo desta sexta-feira, 27 de agosto de 2021, em sua edição. São 46.700, onde, na página H6, portanto, no caderno de cultura do Estadão, nós vamos destacar uma viagem da Terra à Lua e além. Vejam, então, há duas, três grandes fotos, na verdade, uma ilustração, e duas fotos. Viagem da Terra à Lua e além. Charles Duke, que pisou na Lua, promove exposição com artigos da NASA e diz A Terra que vi do espaço é redonda. A reportagem foi feita pelo André Cáceres. Pessoal, vejamos, então, aquilo que nós temos na foto. A primeira foto, ela tem o seguinte título, Réplicas, carro usado em expedições lunares. A segunda foto é do Charles Duke, com a superfície lunar ao fundo. Lembranças, Duke, o mais jovem a pisar a Lua até hoje. E abaixo, a exposição, a terceira foto, com o título Engenharia, peças permite compreender detalhes do funcionamento de foguetes que levaram os astronautas à Lua. Desde que o épico Ramayana foi escrito pelo poeta hindu Valmiki, entre 500 e 100 a.C., com uma nave voadora que leva o rei Rama em sua jornada celestial, O espaço fascina a humanidade. A viagem às estrelas passou de sonho à realidade somente no século XX. E uma exposição aérea espacial, montada no estacionamento do Shopping Eldorado, convida o público a conhecer parte da história da exploração espacial e a interagir com mais de 300 objetos originais usados no programa Apolo da NASA. Space Adventure cumprimenta os visitantes com o vídeo ao som de Rocketman de Elton John na entrada. E entre os itens mais interessantes estão objetos cedidos pela NASA, que ajudam a saciar a curiosidade sobre o cotidiano no espaço em relação à comida e à higiene. Alimentos selados a vácuo, intactos desde a década de 1970, fraldas usadas nos trajes para coletar fezes e urinas, são detalhes inusitados da mostra. Trajes originais, incluindo uma bota ainda suja da poeira lunar, uma roupa usada por Buzz Aldrin e outros artigos preservados, estão expostos. Painéis relatam a história da exploração espacial desde os primeiros projetos do engenheiro alemão Werner von Braun, feitos com propósitos bélicos durante a Segunda Guerra Mundial. Uma dura lembrança de que a ciência pode ser usada tanto para o avanço quanto para o retrocesso civilizatório. Réplicas em tamanho real dos módulos de pouso lunar e de reentrada que mostram o quão claustrofóbica era a viagem de volta com três astronautas infurnados num cubículo trepidante e dos carros utilizados para atividades na superfície lunar dão a real dimensão dos itens. Espaço criado numa tenda climatizada, porém oferece pouca ventilação aos visitantes. Para promover a Space Adventure, um personagem ilustre veio a São Paulo, Charles Duke, décimo astronauta a pisar na Lua. Sendo o mais jovem de todos até hoje, de todas as exposições que já vi mundo afora, esta é a mais completa, afirmou ele durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, 26 de agosto. Nem todos os artigos voaram ao espaço, porque a NASA, infelizmente, cancelou as três missões finais do projeto Apolo. Mas todos foram feitos para voar. Duke fez parte da equipe de solo durante a missão Apolo 11, em 1969, em que Neil Armstrong e Bruce Aldrin se tornaram os primeiros seres humanos a caminhar por outro corpo celeste. Em 1972, foi a vez de ele viajar com Apolo 16, aos 36 anos. Sendo piloto do módulo lunar, a experiência de caminhar sobre a Lua não mudou a minha vida. Diferentemente de outros astronautas, não tive experiências espirituais, psicológicas ou filosóficas. Eu estava muito concentrado na missão e não tive tempo de pensar muito profundamente a respeito, na época, admiti ele. Para realizar uma missão de tamanho grau de complexidade, como foram as viagens à Lua, é preciso que os astronautas tenham preparo físico, conhecimento técnico e resiliência psicológica. Perguntado sobre o que é mais decisivo, ele reflete. Para o sucesso de uma missão, o treinamento é o mais importante. Claro, se tudo funcionar, se você tiver uma explosão durante a decolagem, seu treinamento não adiantará de nada. Duke tirou essa lição de uma brincadeira que fez em solo lunar. Tentando bater o recorde de salto em altura, que ele afirma ter conseguido, a traquinagem o fez cair de costas e quase quebrar o aparato de suporte à vida de seu traje, sem o qual ele morreria. Ele lembra que, segundo plano, teria de dormir entre o pouso e as atividades externas. Imagine o quão difícil foi dormir duas horas após pousar na Lua. Duke diz que vê com bons olhos as novas empreitadas espaciais lideradas por empresas e já até recomendou que amigos voem para o espaço. Quando estiverem lá, não pensem na falta da gravidade. Olhem pela janela. Será uma vista que vocês jamais viram, indica o astronauta. Para ele, iniciativas como a Space Adventure são relevantes para combater o crescente negacionismo científico como o perigoso movimento anti-vacina e as teorias conspiratórias. Como a que sugere que o pouso na Lua não ocorreu ou que a Terra seja planada. Nós pousamos na Lua seis vezes. É inquestionável. Você pode ver as rochas que trouxemos. Os locais de pouso com os nossos carros. E a Terra que eu vi do espaço é redonda. Nós já havíamos falado sobre Charles Duke e a exposição utilizando a revista Veja. Veja, mas em função das declarações que ele mesmo deu, que vivemos uma época de obscurantismo, negacionismo e terraplanismo, nunca é demais falar acerca de iniciativas que combatam estas bobagens. Mas é isso. Ficamos por aqui. Desejando a vocês tudo de bom. Espero encontrá-los em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Se puderem e quiserem, não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like e o joinha, acionar o sininho das notificações para receber as novidades e deixar um comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau.